Olá pessoal, o meu nome é Vânia Marques e eu sou a nova contratada do estilo digital da Universal Music Christian Group. Abra os meus olhos para ver o cumprimento das promessas que espero. Eu quero falar um pouquinho da minha carreira. Começou assim, lá em São Paulo, na igreja do meu pai, na igreja Batista. Meu pai era maestro, a minha mãe cantora e aí eu cresci nesse ambiente. Cantava também no coral dele. Na minha adolescência eu conheci o meu marido, Ronaldo Gomes. Ali nós começamos a cantar na banda Bunny. Depois desse tempo nós fomos para Renascer e ali eu fui convidada para poder fazer parte do Renascer Prazer. E agora nós estamos aqui com essa parceria maravilhosa com o selo digital da Universal Music Christian Group, lançando o nosso álbum Ressurreição. O milagre que eu preciso, a resposta que espero, não vou desistir ainda, quero. É um CD temático, totalmente autoral e a gente conseguiu passar para esse CD a minha intimidade, as minhas orações. Então eu sempre falo que esse álbum, ele é minha autobiografia. Vocês vão poder sentir em cada música, sabe, o toque, o abraço de Jesus, a cura que ele tem para cada um de vocês. Por isso não desista. Viva um novo tempo, uma nova história, viva a Ressurreição. Agora com essa nova parceria, com o selo digital da Universal Music Christian Group, uma responsabilidade muito grande, uma nova etapa na minha vida. Então, assim, nós temos bastante projetos, nós vamos estar produzindo alguns clipes. Tem um projeto também que se chama Compartilhando Com Você, que são algumas reflexões também que eu sempre coloco lá nas minhas redes sociais. E a gente vai estar fazendo alguns filmes, né, sobre... Algumas reflexões dentro de cada música que está no meu novo álbum, Ressurreição, tá? Então vocês fiquem aí ligadinhos, tá? E não esqueça, nas redes sociais da Universal Music Christian Group, tá? E nas minhas redes sociais também. Então, até mais e Deus abençoe vocês. E tudo tem um porquê, uma coisa te peço, ajude a minha fé, prefiro crer...